Vira e mexe no começo da manhã, esta farmácia na Praia da Costa precisa ficar assim, na grade. Um mal necessário. Por conta dessa insegurança que a gente está vivendo, né? E aí no começo da manhã e no finzinho da tarde a gente tem que deixar fechado e infelizmente o cliente fica desconfortável e a gente também. Mas precisamos disso para a nossa segurança. A farmácia tem pouco mais de um ano e já foi alvo de criminosos por três vezes. Uma preocupação não sai da cabeça da proprietária quando será a próxima. Tem um determinado horário durante o dia, depois das duas horas assim, que as pessoas já saíram, almoçaram, voltaram, que aqui fica mais ermo. Então assim, a gente que fica aqui, toda hora tem que ficar na porta. Então a gente fica com muito medo o dia inteiro, até na hora que chega, até na hora que vai embora. Para a Associação de Moradores aqui da Praia da Costa, Esta sensação de insegurança também pode estar relacionada aos moradores de rua e aos usuários de droga que ocupam a região. Alguns, com certeza, podem participar disso, até porque eles podem estar sob influência de droga. A empresária conta que a insegurança é compartilhada também pelos clientes dela. Compartilham porque são ou moradores daqui, próximo, que falam que realmente vê situações, que aconteceu com alguém da família e também clientes que trabalham aqui. Então assim, todos compartilham da mesma insegurança, do mesmo medo. Ainda de acordo com o presidente da associação, o problema maior estaria no próprio sistema. As pessoas que estão fazendo esses assaltos, se fizer uma pesquisa, se for verificar mesmo, são as mesmas sempre. A polícia vem e prende, chega lá, o sistema solta. Seja o delegado, seja o juiz a quem ele é levado, em 24 horas, conforme determina a lei, ele está na rua de novo. Então ele está sempre sabendo que nada vai acontecer com ele. A polícia vem e prende, chega lá, o sistema solta.